Isso acontece, eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir avançar tudo o que nós sonhamos ou que cada um de vocês sonha agora. Agora, que a gente pode construir um diálogo com muita honestidade e com muita franqueza, da minha parte não há problema ou não. Acho assim, quando a preocupação do Marcelo vem da unidirecionalidade, da bidirecionalidade, é até uma questão histórica de que a gente está no Estado democrático de direito. Nem estamos no Estado liberal, que o Estado deixa as pessoas fazendo o que elas quiserem, quer dizer, não é cada um compra o seu celular e se vira, e nem é o Estado do bem-estar social, é que o Estado fala, não, todo mundo vai ter um celularzinho desse jeito e é assim que vai ser e acabou. As pessoas têm as suas demandas e o Estado tem que descobrir essas demandas e satisfazer as demandas que as pessoas colocam. Por isso não adianta só o governo, o prefeito, falar, eu quero que seja assim, sem que tenha realmente uma abertura para o que as pessoas falam que querem. E assim, o Brasil tem 5 mil, 4 mil e tantas cidades. 5 mil e 5 mil e 5 mil e 5 mil e 5 mil. Se fossem só, em cada cidade tivesse uma demanda, já era muita demanda. Em cada cidade haverá várias demandas, várias disputas de demandas que não cabe ao governo federal nem tentar resolver. O que eu acho importante, e a proposta de que haja uma abertura da participação de quem quer prestar esse serviço, que é a questão da infraestrutura, é que eu acho que o governo federal é o único que tem condição de fazer uma infraestrutura realmente nacional que ligue tanto a quem está na área rural, que não tem como, assim, quem está na área rural pode dar um jeito... As áreas comunicativas, na verdade. Você pode dar um jeito para muita coisa. Você não pode dar um jeito para puxar uma fibra ótica. Não dá. Não dá para dar um jeito para puxar o sinal do satélite. Não dá. Você pode jogar para o mercado, que não vai investir onde não dá lucro, e depende do governo, depende do Estado, para investir nessas áreas não lucrativas. E, assim, não precisa mudar o marco legal para levar... Desculpa, mas isso está na pauta já, já tem o Ministério. Sim. De levar a área não lucrativa... Sim, e a fala de que foi colocada em entrevista, na entrevista, de que o governo tem que dizer com clareza quantas são as cidades digitais que vão implementar a cada ano. Isso é essencial. Isso é... O ponto aqui é frisar que a infraestrutura tem um marco legal em que ela já pode ser implementada e que ela é urgente. Não porque com a infraestrutura acaba. A infraestrutura não encerra as possibilidades. Mas ela é o ponto de partida necessário. Se ela não tiver, não acontece nada. Sem infraestrutura não adianta treinar ninguém, não adianta capacitar. E ela é urgente porque a gente já está bem atrasado. Não é só a gente que está atrasado. O mundo inteiro está atrasado. Os Estados Unidos estão atrasados. Eles não estavam atrasados há cinco anos. Agora ficaram atrasados. E o Brasil pode com muita vontade política porque, como você falou, as pessoas não conseguem telefonar. Você poderia substituir o telefone por um serviço de voz sobre IP. Para isso você vai ter uma briga com a Vivo, com a TIM, com todas as teles, com as empresas de TV a cabo. Isso em termos de administração pública, para essas mesmas pequenas prefeituras que nós estamos falando, às vezes representa uma economia brutal. Por outro lado, no interesse público, isso é uma economia... Eu tenho um exemplo de uma cidade pequena da Bahia que os pescadores dizem, olha, pesquei tantos quilos de peixe pelo telefone celular ligado na internet. E o mercado sabe calcular o preço que vai ser o peixe do dia pela quantidade de peixe que foi pescado ou não. E os indivíduos que vão comprar o peixe na cidade sabem onde eles vão comprar o mais caro ou o mais barato. Ninguém está telefonando para ninguém, ninguém está mandando e-mail para ninguém. Eles estão usando um aparelho que foi fornecido por esse programa privado para fazerem essa conexão. Não foi a cidade que propôs, foi um ente privado que foi lá, descobriu um nicho, falou, olha, aqui a gente pode ganhar dinheiro, o que eles fazem aqui? Eles pescam, vamos ganhar dinheiro com isso. Mas precisa da infraestrutura. Em cada cidade vão surgir projetos que a gente nem imagina quais são. Já tem apicultores exportando os seus produtos. Então, acho que assim, o urgente que precisa fazer agora, e se tiver oferta de ajuda privada para fazer isso, não violando, obviamente, nenhum dos princípios administrativos, mas tem que fazer, é gerar infraestrutura nacional. E aí cada cidade vai, cada município, na verdade, que tem a área rural além da área urbana, cada município vai se estruturando de acordo com a sua demanda. Depois da infraestrutura a gente pode cobrar, olha, foi feito errado, faltou a área rural, faltou a área urbana, e tinha infraestrutura para tanto. Mas sem infraestrutura foi colocado, né? Não tem cultura digital. Vocês estão acompanhando a discussão do Ministério. O Ministério só está discutindo a infraestrutura, isso é a prioridade. Nós temos um grupo de trabalho aqui que está dia e noite trabalhando sobre essa questão. Então, isso é muito claro, todas as entrevistas do nosso ministro, do César Alvarez, é isso. Qual é a percepção? Não podemos a telebrar sozinha, não vai dar conta de todo o imenso território brasileiro, mas ela vai ser um impulsionador para trazer. O Estado brasileiro tem que ter essa obrigação de levar infraestrutura onde o mercado não é lucrativo e as empresas privadas não vão. Mas o Estado vai precisar dessas empresas também para o mais rápido possível você ter infraestrutura, melhorar a qualidade, diminuir o preço. Então, esse é o primeiro ponto de palco. Por quê? Se eu estou discutindo com vocês, como isso já está indo. Porque se isso não tiver essa nossa reunião aqui, eu faço aqui. Tchau, secretário. Na verdade, a gente pode até desmembrar um pouco a questão, só um pouquinho, não desmembrar tudo, né? Um pouquinho a questão das redes do PNB, das pacotes de bondades como a gente apelidou, né? Para as técnicas fazerem isso, eu acho que não vale a pena a gente discutir.